Eita, trembão danado! É oferta bebidas e tem pra você nos dias 23 e 24, tem um super arraial pra você aproveitar. Então já coloca na tua agenda, tá? A partir das 19 horas, nos dias 23 e 24 de junho, tem um arraial. Já tá tudo aqui preparado pra você vir ou aproveitar as deliciosas comidas, aqueles caldinhos gostosos, comidas típicas. Vai ter doce delicioso, ou seja, tem tudo preparado pro arraial ser daquele jeito. E quando a gente adentra aqui, a gente encontra uma loja incrível que oferece pra você uma experiência inesquecível. Vai encontrar as mais diversas bebidas, afinal de contas, aqui é o lugar certo pra você comprar a sua bebida, pra você presentear. Inclusive, vem que eu quero dar destaque aqui pra você também, nesses utensílios e acessórios pra você decorar a sua cozinha. Tem cada item bacana pra você que, de repente, olha só, é fã das motocicletas, olha esses mimos aqui pra você, inclusive presentear também. E se você é noiva, tá se preparando aí pro casamento, aproveita, porque eles têm uma tabela super especial. E ainda tem promoção de cerveja americana, 5 reais a lata pra você aproveitar. Vem degustar, vem conhecer, tem almoço todos os dias e aos sábados, não esquece. Tem a deliciosa feijoada da dona Deolinda. Mas o negócio aqui é o arraial. Eita trem bondanado, 23 e 24, coloca na agenda. A partir das 19 horas, é aqui que você vai se reunir com os amigos. Avenida Barbegrini, 133, o telefone é 2409-3332. 2409-3332. É oferta bebidas e a experiência aqui é inesquecível. Vem!